Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Alice e nós vamos ensinar a fazer uma coisa pra vocês que é uma bonequinha é uma dobradura com chapéuzinho vermelho vocês já viram a história de chapéuzinho aqui no canal? Eu já vi! Tem um card aqui, ó é só vocês clicarem aqui e vão cair direto na historinha Bom, aqui eu fiz chapéuzinho de duas maneiras a dobradura é a mesma, eu só mudei a técnica aqui eu fiz ela colorida usei guache e usei canetinha aqui aqui eu usei folha branca ela pintou chapéuzinho aqui e aqui e completou a face do chapéuzinho, tá? Eu vou ensinar dos dois jeitos mas antes, o que tem que fazer? Deixar o like pra poder assistir todos os vídeos que a gente vai estar fazendo, né? Isso, vamos deixar o nosso like bem Música Essa dobradura vai trabalhar a coordenação motora fina porque crianças maiores você pode estar deixando elas fazendo sozinhas, tá? Vai trabalhar a criatividade, né? A criança vai decorar do tipo da maneira dela vai trabalhar as cores, né? Porque o chapéuzinho é da cor vermelha então vai trabalhar bastante a cor vermelha, né? e vai trabalhar a questão de tamanho, né? Maior, menor vai trabalhar o círculo também, né? Porque a dobradura, ela é em círculo, né? Então, vamos lá Primeiro, eu vou fazer essa dobradura aqui Pra fazer essa dobradura eu vou precisar de dois círculos Eu sei que é pra dobrar Na cor vermelha Deixa eu tirar aqui Olha isso Segura pra mamãe, minha assistente Então, vamos lá Eu vou começar aqui pela chapéuzinho vermelha, tá? Eu vou precisar de dois círculos O círculo maior vai ser o corpinho e o círculo menor vai ser o rosto Primeiro, eu vou fazer o corpo, né? O vestido, na verdade Eu vou pegar, né? O círculo maior Vou dobrar aqui no meio E vai ficar assim Agora, eu vou pegar essa ponta aqui e vou dobrar até lá embaixo mas meio que na diagonal, tá vendo? Assim E vou fazer isso com esse mesmo lado aqui E assim fica pronto o nosso vestido da chapéuzinho Viu como é simples fazer essa dobradura? Agora, nós vamos fazer a cabeça da chapéuzinho, tá? Nós vamos pegar o círculo menor E vamos dobrar aqui, ó Na diagonal Assim, de um lado Tá vendo? E a mesma coisa do outro lado Então, vou acertar um pouquinho aqui E vai ficar assim Essa é a cabeça Agora, eu vou pegar a cola, né? Vamos passar a cola aqui E colar no corpo E colar no corpo da chapéuzinho E depois é a minha vez, né? Sim Lembrando que as crianças maiores Já conseguem fazer esse tipo de dobradura, tá? Podem estar ensinando nas aulas online E a criança fazer da própria da casa dela É uma dobradura bem simples, tá? Agora, vem a parte da criança Legal Vamos fazer os olhos, Alice Molha o dedinho no guache E passa aqui Olha aqui Isso, um olho E o outro olho Agora a gente vai esperar secar um pouquinho Pra gente fazer a bolinha de dentro do olho Agora vai terminando aqui, ó Faz a... Pega a canetinha Faz a... A boquinha Pronto Aí ela fez a boquinha, né? Vai fazer o... Vamos fazer o olhinho? Não Vai fazer o olhinho Narizinho E assim tá pronta a nossa chapéuzinho número 1 Agora, nós vamos fazer a chapéuzinho número 2 Que é na folha branca, né? Então, nós vamos utilizar aqui dois círculos também Um maior e outro menor Só que nesse caso, vocês podem estar pedindo pra criança colorir primeiro O círculo grande, tá? Então, filha Pega o jeans vermelho O lápis vermelho, né? E pinta... É... Ver Pinta da cor vermelha E aí E aí Pinta da cor vermelha E aí E aí E aí E aí Podem estar pedindo pra criança queimadas iguais também, tá, gente? Porque eu acho que eu acho que o vídeo é mais rápido Principalmente quando tem aula online, né? É... Preferir a gente tá usando o gíster, o lápis e o canetinho do que o guache em si Né? Pra gente poder aproveitar mais tempo com as crianças Então, vamos lá É o mesmo passo do outro, da outra dobradura Dobra no meio Né? Dobra aqui na diagonal Dobra aqui na outra diagonal E assim Nós temos o vestidor Agora vamos fazer a cabecinha dela, né? Mesmo passo, ó Diagonal Aqui E a outra Diagonal Viu? Simples, simples Aí depois a outra Simples, simples Fácil, fácil Esse aqui até ficou até um pouquinho maior Vou dar uma visão aqui Vai pra baixo Então, aqui, ó Mesmo passo Vou colar Colei E agora a Alice vai terminar de fazer o resto Ela vai pintar o chapéuzinho em vermelho E vai desenhar o rosto Tem que pintar tudo? Não, só o papelzinho Hã? Só o chapéu? Uhum Agora que eu vou deixar o molde disponível lá no blog Lá no nosso Instagram também, tá? E pra fazer o molde, né? Pra pintar aqui, mãe? Eu vou fazer um CD pra fazer o corpo E isso aqui, né? A tampa desse cofrinho Pra tá fazendo a cabeça A minha cofrinho Pronto E aqui está a chapéuzinha que ela fez Ficou linda, né? Uhum E essa é a chapéuzinha que ela fez Tá vendo? Agora nós vamos colar nas folhas, né? Como eu falei Eu vou utilizar uma folha branca E uma folha verde Eu vou deixar a folha branca Pra chapéuzinho colorido E vou deixar a folha verde pra Essa daqui Pra ficar legal E a criança vai desenhar o cenário Agora eu vou precisar ela desenhar o cenário, né? Tá faltando o pé Tá faltando a mão Tá faltando a cesta, né? Vou colar aqui É, tá faltando o pé Tá faltando o cubo Então vai dar um desenho Pé Tá faltando a garganta E eu vou colar essa daqui, né? A vermelha na folha branca Bambam 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 Terminei Aí agora eu vou pedir a mesma coisa Ela vai desenhar a perna, o braço, a cesta, né? O sol, a nuvem Vai completar o desenho Colorido Ficou uma graça, não é? Agora ela vai desenhar na folha branca Depois eu mostro o resultado pra você Eu vou fazer uma calça comprida Que ela vai usar a calça comprida Porque lá fora deve ficar muito quente O que ela vai usar? Porque se transformar só no chuveiro É uma nuvem Mas ela vai colocar... Agora vem o... Pronto, e aqui tá a segunda dobradura que nós fizemos, tá? E aí, vocês gostaram? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Beijos e até a próxima Ficou uma graça, né? Se vocês quiserem Vocês podem procurar Vocês podem colar Um ou no maquinário Ou na parede